Olá amigos, vamos conhecer um pouco então da cidade de Pompeia, agora a gente está chegando perto da cidade Olha só o tamanho dela, é uma cidade assim enorme, nós ficamos caminhando duas horas pela cidade lá e não deu para conhecer nem um quarto da cidade. Pompeia, ou como se diz mesmo Pompeius, foi uma cidade do Império Romano, situada a 22 km da cidade de Nápoles, na Itália, no território do atual município de Pompeia Agora sim, nas ruídas de Pompeia Daqui a pouco nós vamos passar um portão ali para entrar na cidade, mas olha só as muralhas ali Essa cidade foi destruída durante uma grande erupção do camão Vesúvio em 79 que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade Ela se manteve oculta por 1600 anos, até ser reencontrada por acaso em 1648 As cinzas e as lamas protegeram as construções e objetos dos efeitos do tempo Moldando também os portos das vítimas, fez com que fossem encontradas do modo exato como foram atingidas pela erupção Desde então as escavações proporcionaram um sítio arqueológico extraordinário Possibilita uma visão detalhada na vida de uma cidade dos tempos romanos, dos tempos da Roma Antiga Considerada juntamente com o Herculano, patriônimo mundial da Unesco Atualmente Pompeia é uma das atrações turísticas mais populares da Itália Para vocês terem uma ideia, ela tem em média 2.500.000 visitantes por ano Continuando um pouco a história, as escavações arqueológicas estenderam-se ao nível da rua Depois vocês vão olhar o calçamento, como era o calçamento romano daquela época E tem vários detalhes muito interessantes, vale a pena mesmo curtir todo o vídeo Aprofundadas assim em parte, essa é a entrada, um dos portões para onde você entra e vai sair em um anfiteatro E essa parte mais antiga tem amostras do solo, de perfurações em locais vizinhos Expuseram camadas de um sentimento misto que sugere que a cidade foi atingida por eventos vulcânicos e sísmicos em outras ocasiões Não só nessa que acabou toda a cidade E aí tu me dá o celular então Olha só, nós passamos ali por aquele anfiteatro Agora a gente já está saindo em uma parte que é das construções Foi uma pena que estava chugando muito também Olha só, até algumas partes ali tu tem o telhado As ruas intactas Tá vendo aquelas pedras ali mais salientes ali no meio da rua ali? É no caso assim, quando chovia muito e ficava cheio a rua de água Os humanos colocaram aquelas pedras mais altas A distância que passassem as rodas da carreta Para as pessoas atravessarem a rua Essa é uma parte legal assim, olha só, esse é o É o piso original com desenho ali Depois a gente vai ver o que seria tipo um McDonald's Um restaurante onde as pessoas se serviam Ainda tem um local onde botava-se os vasos com as comidas e os mantimentos Estava ventando muito aquele dia Aí tem alguns vasos preservados Ficou colocado uns grites para as pessoas não se estragarem, né? Ali de novo ali para atravessar a rua E os caras não eram bobos não Tem uma parte assim que ia para o porto Que como ficava muito escuro a noite Eles colocaram umas pedras brancas no chão Para as pessoas se localizarem Esse era o restaurante, aí ficavam os vasos com as comidas É praticamente o McDonald's Olha E esse aí não está bem conservado E é incrível, depois vocês vão ver as pinturas nas paredes Que ficaram conservadas também E o guia estava falando que não era o tamanho da casa Que definia se a pessoa era mais rica ou mais pobre Era a quantidade de pinturas E como eram pintadas as paredes Que definia o status dos moradores da casa Ali naquela esquina tem um templo ali Vocês podem ver o mármore branco Os degraus Aqui é um outro espaço Que pelo formato deveria ser uma espécie de loja Um comércio Mas é terrível imaginar como deve ter sido Que as pessoas morreram asfixiadas Pelas cinzas do vulcão Muitas pessoas nem chegaram a acordar Daí tu vê os corpos assim Preservados A maioria foi retirada da cidade Porque é uma cidade muito grande Difícil de controlar sem as pessoas estragarem E tem muita visitação também Tem a parte de alguns corpos e outros objetos Que eu vou deixar para o final do vídeo Que daí já na saída de Pompéia Aqui a gente está entrando num bairro mais nobre agora Passamos aquele pórtico ali Nós estamos indo para conhecer uma casa Bem decorada que seria uma casa rica para ela Eu sempre quis conhecer Pompéia assim Mas eu não imaginava que fosse Dessa maneira assim, tão grande assim Pelo que eu fiquei sabendo É praticamente Do tamanho de Roma Pra você ter uma ideia É muito grande a cidade É muito grande a cidade Duas horas e a gente não conheceu nada da cidade Não esquece de ajudar o canal Dando aquele like E compartilhando os vídeos Para o canal cada vez crescer mais Agora ele está explicando ali a casa Vamos dar uma olhada do outro lado Da casa Chamou atenção esse canto aqui Nessa grave eu acho que sai tipo num Num jardim ali no meio Olha que tem um vaso ali e uma árvore Teve uma hora que apareceu um cachorro Virar lata e ir perdido na cidade É meio que uma cidade assombrada assim Eu não sei por ter morrido tanta gente ali Ela dá uma certa sensação meio esquisita assim Que tu caminha pela cidade assim com certo respeito assim A memória dessas pessoas Olha a entrada ali, o piso ali, o mármore ali Os detalhes E lá tem tipo uma piscina No meio do jardim E de novo as pedras que eu falei Para atravessar os tempos de chuva Além da chuva agora em janeiro estava muito frio também esse dia em Pompé Pompé fica perto de Nápoles ali E daí a região litorânea Casa de família grande Essa é a casa Eu achei incrível Eu achei incrível que até o telhado na casa está conservado As pinturas na entrada ali são aquela cor avermelhada É a cor original das pinturas romanas Esse é o centro E ali tem tipo uma clarabóia ali E ali tem tipo uma clarabóia ali Acho que eles gostavam bastante de jardins E é engraçado que essa entrada principal A entrada dos empregados era na lateral assim Uma escada para onde eles podiam subir Para casa Lá no fundo é bem interessante Aquela parte lá As pinturas lá Aquele buraco é aquela clarabóia Daí cai água ali em baixo Podia ser juntada água ali Podia ser juntada água ali O detalhe daquelas pinturas lá no fundo É que elas contam mais ou menos como era a vida da família Que vivia ali Olha esse detalhe de piso aí Essa minha viagem para a Itália me rendeu acho que umas 6 mil fotos e 5 horas de vídeo ainda Que eu vou aí postando no canal para vocês irem dando uma olhada E conto com a ajuda de vocês aí Para divulgar aí Para compartilhar Para trocar uma ideia Deixa o comentário aí também Olha essas construções Olha essas construções Vê o que tem nos museus Fica imaginando como deveriam ser decoradas as casas Agora nós vamos numa construção que é tipo uma sauna Quer dizer, é uma sauna Quer dizer, é uma sauna E a gente vai passar aqui por essa área aqui desse jardim Não eram construções muito altas Porque você vê assim, a altura do marco das portas é praticamente, a pessoa quase parte cada vez Não tinha muita janela assim, eles não faziam construções com janela assim O que tinha mais eram essas aberturas no forro, onde eles aproveitavam para captar a água e entrar a iluminação. Nessa peça aqui tem essas esculturas na parede, que são originais e a cor também é original. Eu sempre quis conhecer Pompéia, mas eu não imaginava que era tão grande assim a cidade. É enorme assim. O teto ali, as pinturas no teto também. Então essa era uma casa rica para eles, que tinha muita pintura, muito detalhe, teto, as paredes, tudo, piso. Olha só a decoração. E nessa sauna as paredes eram duplas. Ali é onde se captava água também. Agora essa era a tal da sauna. Da sauna. Essas paredes são duplas, então o vapor num canto era feito fogo, daí o vapor passava e a fumaça passava por dentro das paredes. Aquecendo as paredes. Agora nós estamos entrando nessa sauna que eu estou falando das paredes duplas. Essa é a banheira. Essa é a banheira que tinha para se refrescar. Aí ficava água. E no canto esquerdo ali tem um buraco que descobriram que era por ali que se fazia o fogo. Até tem uma grade de ferro protegendo esse buraco. E essas paredes aí são todas duplas. Para esquentar a peça. E como ficava ali muito quente, muito quente mesmo, daí o vapor da água eles fizeram tipo uma clarabóia. Que era para onde saiu o vapor. Ali embaixo, ali em cima ali. Está vendo aqueles buracos ali? Por ali saiu o vapor. Para não ficar assim condensado no teto e ficar pingando nas pessoas que estavam ali nessa sauna. E é muito grande essa sauna. Aí ela tem um outro lugar que capta água da chuva também. Que servia para se refrescar também. Como ficava muito quente ali o vapor. E essa é uma ideia romana. Foi aproveitada aí. Olha aí. Todo molhado. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando mais detalhes da cidade. Então, um outro certário eu não recuperei ainda. Agora a gente vai terminar esse vídeo. Conte com o seu like aí. E a sua ajuda para divulgar o canal. Vou mostrar algumas. Essa parte aí. Esse símbolo significava que era uma casa de prostituição. Quando eu vi aquele símbolo ali. Esses são os detalhes das ruas que eu tinha falado. Das pedras para atravessar. A parte final aí. Onde eles tem os corpos. Alguns corpos. E alguns entecilhos ali. Ali mais uma. Captação d'água. Uma piscina né. Aí o outro corpo aí. Que está. Abafado. E era isso amigos. Curtiu. Dá o like positivo aí. Descreve no canal. Compartilha. E vamos indo. E olha só o tamanho da cidade aí. É grande né. Então até o próximo vídeo aí. E obrigado pela sua participação. Um abração a todos. Tchau. Tchau.